Olha só mulher vem jogando a bunda furenta Hoje o pai tá ruim, vai te tocar sem dó, sem pena O DJ do barique te deixa molhadinha Pode vir, vem cá, piranha, coloca só essa amiguinha Posiciona, vai mulher, toma cacete e safadinha Só colocadinha na xerreca apertadinha Sou colocadinha na xerreca, apertadinha Vou, vou, catucar, vou, vou, catucar Faz um movimento, deixa o pai te penetrar Caralho, vou, 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 catucar Faz um movimento, deixa o pai te penetrar Vou, catucar, 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 catucar Faz um movimento, deixa o pai te penetrar Vou, catucar, 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 catucar Faz o movimento, deixa eu pra te penetrar Esse é o Nidê, o Alexandre Barges Pega com a risa e me te sacode O Nidê do baile que te deixa molhadinha Pode viver em garpiranha, convoca suas amiguinhas Só colocadinha na xerreca apertadinha Só colocadinha na xerreca apertadinha Posiciona, vai mulher, toma cacete, safadinha Só colocadinha na xerreca apertadinha Vou, vou pra tocar, vou, vou pra tocar Faz o movimento, deixa eu pra te penetrar Vou, vou pra tocar, vou pra tocar Faz o movimento, deixa eu pra te penetrar Vou, vou pra tocar, vou pra tocar Faz o movimento, deixa eu pra te penetrar Vou, vou pra tocar, vou pra tocar Faz o movimento, deixa eu pra te penetrar E aí